A servidora Nilza Francisconi é médica concursada do município de Rolândia, com uma carga horária de 40 horas semanais. A médica também realiza horas extras nas UBSs da cidade e também nos distritos. Nilza também presta plantões para o município através de uma empresa terceirizada. Esses plantões foram alvo de investigação do GAECO e Gepátria. Segundo informações do inquérito, Nilza realizava os plantões, mas não constava na escala. Para a promotoria, Nilza se aproveitava da condição de esposa do prefeito para receber benefícios. Muitos plantões estavam sendo realizados pela médica Nilza, plantões estes com descumprimento de cargas horárias. Evidentemente, ela se utilizava da condição de esposa do prefeito para ter apadrinhamento dentro da estrutura administrativa. Esse comportamento é evidentemente ímprobo, desonesto e certamente tinha a participação, a conivência do próprio chefe executivo, seu esposo, Luiz Francisco Coroni Neto. Diante da suspeita, alguns servidores prestaram depoimentos ao Gepátria. Utilizando documentos, a promotoria pediu respostas sobre os atos da médica. Segundo a promotoria, Nilza fazia plantões, mas não constava nas escalas. Por que Nilza não constava nas escalas de plantões da UBS às cestas e mesmo assim preenchia folha ponto, por exemplo? Por as três, cinco, um. Aqui ela está preenchendo as folhas ponto, nas sextas-feiras. Por que isso? De sexta era a visita domiciliar que ela realizava. Então sempre ela realizava a visita domiciliar. Não, as provas que eu colegi aqui evidenciam que ela saía quarta e quinta-feira mais cedo para ficar com a livre sexta. Quarta e quinta, por exemplo, ela saía mais cedo, dez e meia, acabava o atendimento, e eu fazia a visita domiciliar com a Ariane. E aí sexta-feira ela estava livre. Muitas vezes nem comparecia. Isso eu desconheço. Você desconhecia isso. Para mim que toda sexta-feira ela fazia a visita domiciliar. É, porque é o que está no documento, né? Porque era isso que era passado. É, o que está consta no documento. Não é o que consta na minha investigação. É praxe um médico da Aplantões, mesmo que seu nome não esteja na escala? Só se for solicitado devido a qualquer intercorrência. Se o outro médico não pode comparecer, então a escala na verdade ela é móvel, né? O médico não pode comparecer. Então, exceção de exceção. A própria empresa entra em contato com outro profissional para cumprir aquela escala. Você tinha conhecimento que a doutora, a secretária Rosana, determinou a Érica que não constasse a Nilza nos plantões, na escala de plantões, os sábados? Não, não tenho conhecimento. O dono da empresa terceirizada que contratava os médicos plantonistas afirma em seu depoimento que a médica e a ex-secretária Rosana se reuniam para preencher as folhas pontos com datas retorativas. Na verdade, assim, eu ouvi falar que essas folhas pontos eram feitas depois. Que ela fazia depois as folhas pontos, que ela passava na secretaria e fazia a folha ponto. Ah, depois eu passo lá e resolvo a folha ponto. Mas os outros médicos tinham essa mesma possibilidade? Não, não. Os médicos tinham. A regra, a regra. Os médicos faziam o plantão, escalados por nós. Daí a gente passava na UBS ou no pronto atendimento e pegava a folha ponto que a enfermeira que trabalhava na unidade assinou. Não tinha nada a ver com secretaria ainda, não tinha nem chego perto. Daí nós transcrevíamos isso em planilhas, aí que a gente ia mandar isso para a secretaria de saúde. Excepcionalmente mesmo, como exceção, alguns médicos, quando tinha algum erro... Ah não, excepcionalmente sim. Isso poderia acontecer. Algum médico poderia fazer o controle de trabalho dela. Se ela não estava na escala, como que controlava? Pela folha ponto. Porque a nossa obrigação era os dois médicos. Mas a folha ponto nós já vimos que eles faziam com data posterior. E daí? Lá na hora? Não. O senhor mesmo ouviu dizer, eu já comprovei na investigação, que eles faziam o quê? A Rosana e a Nilza faziam com data posterior. Retroativa. Certo. Porque a única forma de controlar... Tanto é que assim... Porque não estava na escala de plantão é... Exatamente. Era folha ponto. Era folha ponto. É escala mais folha ponto. Tanto é que até depois da primeira vez que a gente veio aqui... A escala é uma maneira de fazer controle também. Exatamente, totalmente. A escala é o controle. O controle antes, vamos pensar, do plantão. E a folha ponto era o posterior de que foi realizado aquilo que estava pré-determinado na escala. E tanto é que assim, até depois... Outros médicos tinham essa mesma possibilidade? Só ela? Só ela que ia no sábado. Uma conversa entre a médica e a ex-secretária através de mensagens, elas combinam de se reunirem e conferirem os horários da médica. A conversa aconteceu antes que esses documentos fossem enviados ao Tribunal de Contas e também à Câmara. A conversa foi anexada ao inquérito como prova. Confira um trecho. Rosana Alves, boa noite doutora, tudo bem? Amanhã sem falta, preciso falar com você. Quero sentar com você e revermos as folhas ponto, porque precisamos entregar a documentação na Câmara e separar os que vão para o Tribunal de Contas. Você tem folhas ponto em branco para refazermos? A médica Nilza responde, oi, as meninas devem ter. E Rosana responde, vou pegar no RH algumas, mas quero que revise comigo o que vamos entregar. Pode ser? E a médica confirma, sim. Diante das informações, a médica Nilza foi ao Ministério Público prestar depoimento. Em seu depoimento, ela foi questionada sobre não constar nas escalas de plantões e, mesmo assim, realizá-los. Tudo assinado pelo prefeito, esposo da servidora. Bem, no interstício em que a senhora tinha proibição, segundo o parecer jurídico, deferido pelo chefe de executivo, seu esposo e prefeito, a senhora prestou serviços e o pagamento foi autorizado pelo prefeito. A senhora se recorda disso? Pode mostrar para ela, por favor? Já foi... Já foi... Já foi mostrado ao prefeito, vou mostrando agora para a senhora. Aqui, ó. Note. Folha 583. O que é engraçado é que esse relatório individual de prestação de serviço para a empresa Pinote é o período que você trabalhou, a sua carga horária. E sabe quem que assina a sua carga horária? O prefeito, seu esposo e a secretária. A senhora acha que esse comportamento é lícito? Seu prefeito assinar sua carga horária, seu esposo? Como é disso para a senhora? Não tenho condições de dizer nada a respeito. O Ministério Público também questiona a troca de mensagens entre a secretária e a médica, combinando de refazer os horários. A senhora foi definida uma autorização judicial, em que, nesta autorização judicial, a senhora conversava com a secretária de saúde, Rosana, para, combinando, para refazer folhas de ponto, antes que fossem entregues à Câmara Municipal. A senhora se recorda como que aconteceu isso? A senhora não queria que tivesse erro lá? Foi aquele dia que nós acabamos de falar, que foi um ponto faculativo que eu tinha colocado, ela simplesmente fingiu para que fosse corrigido, porque estava errado, para que não se pagasse errado. O ponto faculativo, às vezes... O ponto faculativo. Não foi quando a senhora... Teve um feriado que a senhora assinou também. Então, provavelmente foi isso. E teve um dia que também era inexistente, 31 de junho, né? É, o ponto. 31 de junho. O caso das horas extras e plantões fazem parte do inquérito civil público. O caso também foi encaminhado à Câmara Municipal, que, diante das denúncias, analisará se houve ou não ato de improbidade administrativa.